Oi meus amores, tudo bem com vocês? Primeira resenha completa de 2021 e eu vim com um lançamento que sim, muitas de vocês têm me perguntado que é da família Novex Superfood, Pitaya e Godberry Pra quem não sabe, a Embeleze desde o finalzinho de 2020 começou a lançar essa família Superfood que são famílias de produtos com esses super alimentos, tá? Os super alimentos são alimentos que tem uma alta densidade nutricional quando você usa pra nutrir o seu corpo, certo? Quando você usa tipo na sua ingestão e eles nos produtos trazem também diversos benefícios pros cabelos Eu já fiz a resenha da família Superfood pra etapa de hidratação e hoje eu vim fazer a resenha desta família aqui que é direcionada para a etapa de reconstrução Antes de mais nada eu vou pedir pra já deixar o seu like nesse vídeo se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e sem mais delongas, bora pra essa resenha Antes de mais nada, gente, eu quero deixar claro que assim se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu sou patrocinada pela Embeleze e eles também patrocinaram esse vídeo Isso não influencia na minha opinião sobre os produtos, tá? Eu tenho liberdade suficiente pra falar pra vocês sobre tudo que eu precisar Se você me acompanha há mais tempo nesse canal, você sabe que é assim O que tem pra falar, eu falo, meu amor Se for bom, eu vou falar que é bom Se for ruim, eu vou falar que é ruim Dito isso, então, vamos começar logo essa resenha Primeiramente, gente, vamos lá Vamos falar da etapa de reconstrução Nosso cabelo, ele é formado por proteínas Sendo a principal delas a queratina, tá? Então sempre que a gente fala de uma linha de produtos que é direcionada pra reconstrução A gente espera que esses produtos tragam aminoácidos Que são o que formam as proteínas Porque isso vai ajudar a repor essas proteínas perdidas no nosso cabelo Elas são perdidas durante o dia São atividades tipo o uso frequente de secador, de chapinha E principalmente são perdidas pra pessoas que fazem químicas no cabelo, tá? Como descoloração, tintura, relaxamento, progressiva, entre outros E aí, provavelmente, uma dúvida que vocês têm Que era uma dúvida que eu tinha também Era por que colocar pitaia e goji berry? O que esses ingredientes fazem pela etapa de reconstrução? Vamos lá, gente, falando primeiramente sobre a pitaia A queratina, que é a principal proteína que forma o nosso cabelo A proteína queratina, ela é formada por vários aminoácidos, tá? E um desses aminoácidos é a cistina No caso da pitaia, ela age nesse aminoácido, tá? Então ela promove o realinhamento das fontes da cistina E além disso, também é um ingrediente rico em vitamina C Que é um antioxidante e ômega 3 e 6 Já o goji berry, eu lembro que quando eu tava fazendo a dieta plant-based Que é uma dieta vegana Um dos alimentos que a minha nutricionista tinha falado Pra eu incluir na minha rotina era o goji berry Que eu confesso que eu não comprava com tanta frequência assim Porque, né, ele não é muito barato Mas ela colocou o goji berry no meu menu Porque é um alimento que tem bastante proteína vegetal, tá? Além disso, ele também tem vitaminas do complexo B E também tem o antioxidante, que é a vitamina C Além desses dois ingredientes, gente Eu também dei uma olhada na composição dos produtos Que são veganos e liberados pra no e low pool Todos os produtos, tá? E eu vi que na composição tem outras proteínas de origem vegetal Como as proteínas de arroz e de soja E é uma família completa Então eles têm shampoo, tem o tratamento condicionante Que é o condicionador mais potente da Embeleze, tá? A Embeleze, eles não têm condicionador Eles têm tratamento condicionante exatamente porque a intenção É ser o condicionador mais turbinado, digamos assim Tem o creme de tratamento ultra profundo em duas versões Que é a versão 1kg e a versão de 400g E tem o creme pra pentear Vou começar te falando do shampoo Que é um shampoo que eles chamam de shampoo de reconstrução Exatamente por toda essa composição que a gente já conversou Pelas proteínas hidrolisadas e tudo mais Ele é um shampoo perolado bem denso Que é liberado pra low pool e faz bastante espuma, tá? E eu vou te falar assim Que apesar dele estar escrito aqui shampoo de reconstrução Eu achei ele bem hidratante Ele é um shampoo que limpa bem o couro cabeludo Mas ele não só não resseca o resto do comprimento Como ele também contribui muito pra hidratação dos fios Inclusive, eu já adianto aqui pra vocês Que eu vou bater muito nessa tecla de hidratação Porque eu não achei que esses produtos Eles são só de reconstrução Eles são uma hidro-reconstrução, tá? Porque o que que acontece? A reconstrução, quando a gente faz essa etapa Normalmente a gente sente o cabelo mais rígido E é pra ele ficar mais rígido mesmo, tá? Porque você tá jogando proteína no fio Então você tá devolvendo massa Tá devolvendo corpo pros fios E isso acaba deixando a textura do cabelo mais rígida mesmo Isso é normal Mas vamos combinar que isso faz com que Reconstrução não seja uma etapa favorita da maioria das pessoas Inclusive eu Não gosto muito de fazer reconstrução Confesso Então, o fato desse shampoo ter sido bastante hidratante Foi uma surpresa pra mim Porque eu tava esperando um produto que fosse mais rígido E ele não é, gente Tipo, ele é super hidratante Ele tem um rendimento absurdo E eu tô usando com bastante frequência, tá? Porque como é verão E eu, né? Tava curtindo umas férias e tal E gente, ele rende muito Tipo, ele tá aqui ainda Ele tá no comecinho Porque você vai perceber que usando pouco produto Ele já espalha bem, sabe? Então eu fiquei muito surpresa Com tudo relacionado a esse shampoo Com o desempenho dele Com o rendimento Com tudo Esse shampoo tá mega aprovado Passando para o tratamento condicionante Se você segue esse canal Há mais tempo Você sabe que um dos meus condicionadores preferidos Pra usar nessa época de verão Que eu tô na piscina toda hora Que eu não tenho saco De ficar usando creme de tratamento toda hora Então eu já pego um condicionador Que é mais potente E, né? Resolvo o meu problema Um dos meus condicionadores preferidos É o tratamento condicionante Novex Meus cachos de cinema Ele é super potente Ele tem vários olhos Enfim, gente Eu sou apaixonada por aquele condicionador E eu achei que nenhum outro condicionador Fosse tirar o lugar dele no meu coração Mas eu vou te falar que esse aqui Ele tá competindo pau a pau Porque, é como eu te falei Essa não é uma família de produtos Que foca só em reconstrução Eles focam em hidratação também E hidratação é a minha etapa preferida Do cronograma capilar Então, gente Esse tratamento condicionante Ele é muito bom Ele não é tão oleoso, tá? Quanto os meus cachos de cinema Até porque nem é essa a proposta dele A proposta dele é ser mais reconstrutor mesmo Mas é como eu te falei É uma pegada de hidro-reconstrução, tá? Então, ele é super hidratante Também tem um rendimento muito bom Não rende tanto quanto shampoo Mas o rendimento também é excelente Eu senti que ele foi eficiente dos dois jeitos, tá? Tanto usando sozinho Quanto depois do uso do creme de tratamento E eu amei, gente Ele é muito bom Muito Agora, chegamos no creme de tratamento ultra profundo Eu recebi as duas versões, tá? Tô aqui com a versão de 1kg E com a versão de 400g Que é a versão que eu tô usando Durante todo esse tempo que eu tô testando Nesses mais ou menos 20 dias que eu tô testando Eu usei esse creme aqui 4 vezes, tá? Sendo que uma vez foi com o tratamento profundo E as outras 3 vezes foi com o tratamento rápido de banho Até porque eu tô indo na piscina, tipo, quase todo dia Então também não faz tanto sentido, assim Eu ficar fazendo tratamento profundo toda hora, sabe? E, gente, o produto Acho que dá pra vocês verem aí no vídeo Que ele tá na metade E eu tenho muito cabelo Então, tipo assim, o rendimento disso aqui Eu não tô entendendo, hein? Beleza, qual que é a bruxaria que vocês estão fazendo? Pra esses produtos renderem tanto Entre os superfoods de hidratação, que é o de maracujá O de nutrição, que é o de cacau E o de pitaya, que é esse aqui de reconstrução Eu achei que esse daqui tá o que tá tendo o melhor rendimento, tá? Ele é mais grosso, ele é mais consistente do que os outros dois O de nutrição, ele também rende muito bem Porque ele também tem essa textura mais grossinha Mas esse aqui, cara, eu tô muito surpresa com o rendimento Porque, tipo assim, você não precisa de tanto produto, sabe? Na primeira vez que eu usei, eu até acabei usando mais produto do que precisava Porque, assim, você pega pouco produto E você já consegue espalhar no cabelo todo, sabe? Você já sente que o cabelo tá molinho E aderiu bem ao produto E eu achei que ele funcionou maravilhosamente bem dos dois jeitos Lembrando, gente, que esses produtos aqui Eles são mais hidro-reconstrutores, tá? Então, o que que acontece? O efeito dessa máscara, eu achei bem esse misto das duas etapas, tá? Tem essa pegada de reconstrução Eu tô sentindo que tá protegendo o meu cabelo, tá? Porque eu tava usando outros produtos antes de começar essa fase de piscinas Eu não tava usando produtos com tantas proteínas, tá? Eu tava usando mais uma pegada nutritiva E eu senti diferença depois que eu comecei a usar esses produtos aqui, tá? Eu senti que tá protegendo muito mais o meu cabelo E tá reparando mais os danos conforme eu vou indo pra piscina toda hora O meu cabelo, ele não é um cabelo muito danificado Porque eu não faço química pesada, eu não faço descoloração Eu uso só a tintura suave de Natucor, que é da Embeleze também Que já tem vídeos aqui no canal falando mais pra vocês sobre a pegada dessa tintura Então não é um cabelo muito danificado Mas nessa época específica Que toda hora o meu cabelo está sofrendo com as agressões do cloro da piscina É uma época que eu tenho mais necessidade de usar produtos reconstrutores Só que o que que acontece? Quando você usa uma reconstrução de origem animal Você não pode ficar usando toda hora, tá? Porque isso vai acabar pesando no seu cabelo E vai acabar deixando ele quebradiço Já quando você tá com um produto que tem proteínas de origem vegetal Você pode ficar mais sossegado e você pode usar com frequência Porém, o que que acontece? A outra reconstrução de origem vegetal da Embeleze Que já tem resenha neste canal, inclusive É Novex Infusão de Colágeno Este produto aqui, eu sinto que ele é mais reconstrutor, tá? Então eu sinto que ele dá mais cor pro cabelo Eu sinto que ele dá mais peso E infusão de colágeno eu não consigo usar com frequência Porque é como eu te falei O meu cabelo ali não tem tanta necessidade de reposição de proteína Já a Superfood de Pitai e Goji Berry Eu estou conseguindo usar com frequência Exatamente pelo fato dele ser essa mistura de hidratação com reconstrução O resultado que ele deixa no cabelo é um resultado mais macio Como se você tivesse feito mesmo uma hidratação Mas eu sinto sim que ele dá uma leve encorpada no cabelo, tá? Não dá tanto quanto infusão de colágeno Mas dá sim uma leve encorpada O que pra mim, na minha humilde opinião É um resultado muito bom Porque isso significa que você vai poder usar esses produtos com mais frequência E pra um cabelo descolorido, por exemplo Isso vai ser muito útil Porque você vai poder comprar essa família aqui de produtos E você vai poder usar em todas as lavagens Não só quando você sente que você precisa fazer uma reconstrução, tá? Então, resumindo, eu gostei muito desse creme de tratamento Principalmente por ele ter essa pegada mais mista, tá? De reconstrução e de hidratação E aí, vou te falar do último produto Que é o creme para pentear Lembrando, gente, que toda essa família de produtos aqui É mais direcionada pra cabelos com química, tá? Coloridos, descoloridos e etc Então, o creme de pentear Ele não é um creme que te promete Por exemplo, mais definição Pra um cabelão do lado como o meu Controle de volume, nada do tipo O que ele promete aqui na embalagem É, recupere a vitalidade agora Maciez e auxílio na proteção contra pontas duplas Então, quando eu fui avaliar esse produto aqui Eu nem tava focando muito Nesse quesito de definição, tá? Porque o produto, ele nem promete isso Ele nem é direcionado pra isso Então, eu considero assim Se ele me traz definição E me dá day after Isso é um bônus Esse creme aqui segue a mesma pegada do resto dos produtos Hidro, reconstrução Rende muito bem também, tá? E, gente, eu vou te falar que esse creme pra pentear Ele me surpreendeu muito, muito, muito positivamente O cabelo que vocês estão vendo hoje aqui É o segundo day after, tá? E aqui tá muito quente Então, tipo, eu tô com o cabelo solto agora Porque eu estou gravando vídeo Mas, amor, se eu não estivesse gravando vídeo Eu tava com esse cabelo preso E, normalmente, um creme que, tipo, não traz fixação, sabe? Pra manter o cabelo definido Prendendo o cabelo toda hora Já tava todo desmanchado E ele não tá Ele tá ainda super definido Tá com volume controlado Mas o que eu mais gostei desse creme pra pentear É que ele não me deu o efeito de cremes reconstrutores Que é aquele efeito mais pesado Sabe? Que deixa o cabelo mais rígido Por ele ter essa pegada de hidro reconstrução Você sente, sim, que ele ajuda A dar uma reposição de massa pro cabelo, tá? Você sente o cabelo levemente mais encorpado Mas o cabelo, principalmente, tá muito macio O cabelo tá muito macio Ele tá muito leve, sabe? Então eu fiquei muito surpresa, gente Sério, eu fiquei surpresa de verdade Eu me arrisco a dizer que esse creme aqui Ele vai entrar pros meus favoritos Do Superfoods Ele é disparado meu favorito Foi o que eu mais gostei O que mais me deu day after O que mais segurou meu frizz Me deu definição Maciez Sério, eu amei esse creme pra pentear Amei, amei, amei Eu fiz isso na última resenha e vocês curtiram Então eu vou fazer aqui o meu top, tá? Da ordem dos produtos Que eu mais gostei Pro que eu menos gostei Em primeiro lugar Tá disparadíssimo O creme pra pentear Eu amei esse produto Esse foi o meu preferido, assim, disparado De toda essa família de produtos Por todos esses motivos que eu já citei Em segundo lugar Eu vou colocar o creme de tratamento, tá? Já é um dos meus cremes de reconstrução favoritos Exatamente por ele não ser Uma reconstrução tão rígida Eu amei Em terceiro lugar Tá o tratamento condicionante Gostei muito dele Tá competindo pau a pau Com o meu favorito Que é o meus cachos de cinema O rendimento dele também é muito bom Enfim, só elogios E em último lugar Eu deixei o shampoo, gente Não porque eu não gostei dele, tá? Eu gostei muito dele Só que dos superfoods Eu ainda gosto mais do de maracujá Porque ele combina mais Com a pegada que é o meu cabelo O meu couro cabeludo Ele é muito oleoso Então eu ainda sinto que O superfood de maracujá Ele limpa melhor o meu couro cabeludo E tal Ele dá mais um frescor Digamos assim Que é uma pegada que eu gosto mais Mas esse shampoo aqui Ele é muito hidratante, tá? Então eu acho que se você tem um cabelo Mais ressecado Que precisa de mais hidratação Como normalmente os cabelos Com química são Você vai amar esse shampoo aqui E o rendimento dele é muito bom Eu tô aqui na loja online da Embeleze Pra ver os preços, tá? Eles estão com desconto Então a família completa Com o creme de tratamento Na versão de 1kg Tá saindo de R$63,60 por R$43,45 Tô achando um preço maravilhoso Mas falando dos produtos individuais Sem preço de promoção, tá? O preço tradicional deles O shampoo tá por mais ou menos R$17 O tratamento condicionante Tá por mais ou menos R$19 O creme de tratamento de 1kg R$29, alguma coisinha O de 400g Tá uns R$18 e pouco E o creme de pentear Tá por quase R$17 Achei o preço muito bom Principalmente levando em consideração O rendimento desses produtos, tá? Que eles rendem bastante Fazendo um resumo também De pontos positivos e negativos Os positivos foram todos os que eu falei Nessa resenha Rendimento Desempenho O fato deles serem hidro-reconstrutores Me agradou muito E de ponto negativo O único ponto negativo Que eu esqueci de falar no começo Dessa resenha Mas vou te falar agora É o cheiro Eu, Mariana Gosto do cheiro, tá? Mas eu sei que não é um cheiro Que vai agradar todo mundo Porque ele tem uma pegada Mais de perfume masculino Logo quando eu recebi Eu cheirei Eu gostei Daí eu fiquei pensando Nossa gente Mas eu conheço esse cheiro De algum lugar E aí depois Quando eu fui ver Eu lembrei porque que eu gosto O Luiz Carlos Ele tem um perfume Que tem um cheiro muito parecido Mas é mais o fundo dele Que é mais masculino Quando você cheira ele Pela primeira vez Você sente um cheiro Mais docinho Passando esse cheiro Mais doce inicial Você sente que ele tem Um fundinho mais Eu não sei descrever cheiro Gente Eu não sei qual que é A pegada desse cheiro masculino Mas é um cheiro Que me lembra perfume masculino Eu gosto de perfume masculino Inclusive eu pego perfumes E desodorantes Tudo escarço Para usar de vez em quando Porque eu curto Então eu gostei do cheiro Mas eu já te aviso Porque eu sei que não é todo mundo Que vai curtir esse cheiro E essa foi a resenha Meus amores Tentei fazer o mais completa Possível para vocês Vocês gostaram? Já testaram esses produtos? O que vocês acharam? Me conta aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber E quero te lembrar Que a gente tem cupom Na loja online da Embeleze É só vocês digitarem Mari Vascone Tem 10% de desconto E como eu falei para vocês Esse mês eles estão com descontos E o desconto do cupom É cumulativo Dá mais desconto ainda Do que já está no site Então aproveita Então é isso meus amores Eu vejo vocês na próxima resenha Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau